Oi, oi anjos, como vocês estão? Bom meus amores, ao conteúdo do vídeo de hoje, eu vim aqui liberando bases de capas muito bonitinhas, enfim, bom vidas, antes eu vou vim aqui agradecer pelos inscritos, né, pela nossa quantidade de inscritos aqui no Youtube, muito obrigado pela nossa meta de 419 mil, passem no último vídeo e ajudei ele a bater a meta de 200 visualizações, eu tô muito feliz, estou muito feliz que a gente bateu essa meta, enfim, então passem lá por favor, e aí eu era até desculpando muito e, tipo assim, muito obrigado de coração mesmo, então bora lá, bom, a pastinha é no Google Drive e vocês vão entrar no link que tá aí na descrição e aqui vai ter as bases, ó, aqui é, essa daqui é a base que eu estou usando, utilizando no momento, é o que eu mais estou usando, porque a primeira base que eu, que eu mais gostei foi essa daqui que eu fiz ontem, e tô amando, estou amando, tipo assim, muito, essa, essa base aqui é da, é da era passada, e é muito bonitinha, enfim, aqui tá uma base que eu não fiz, eu peguei no Youtube, mas em breve, eu acho que na próxima era eu estarei usando ela, na próxima era, depois dessa era daqui, depois dessa era com essa base aqui, eu vou estar usando a era natalina, que eu ainda não disponibilizei a base, mas eu já tenho pronta, enfim, a próxima base, essa daqui que eu também não utilizei, mas eu achei muito bonitinha, enfim, eu acho que eu vou começar a usar ela no próximo ano, em 2024, em janeiro de 2024, enfim, essa daqui já foi de uma era passada, que eu, tipo assim, amo muito essa base, até hoje eu amo, e, tipo assim, aqui no canal, como vocês podem ver, eu tenho ela aqui, ó, há um mês, o vídeo foi, último vídeo com a era foi há um mês atrás, que, sério, dá muito, eu não estou já dessa era, porque foi uma era que eu mais utilizei, aqui no canal, enfim, enfim, aqui eu não usei essa base aqui, mas eu usei em um outro canal, enfim, e são essas as bases, e eu acho que eu vou colocar mais em breve, então fiquei ativo, enfim, enfim, então é isso, anjos, espero que tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva, que vai estar fortalecendo muito aqui no conteúdo, enfim, é isso, bye bye, anjos, fiquem com Deus, e bebam água.